Olá minha galera, boa tarde Estamos aqui em Serrinha, no sítio Laje Daqui eu vou fazer uma trilhazinha até ali, o sítio Boa Vista Pra quando vocês virem aqui a cidade de Serrinha e queiram conhecer o sítio Boa Vista Pra vocês terem uma noção por onde vocês vão Então vamos aqui, de moto Vamos lá, é nóis Tá aqui, deu ligeiro, pra mostrar pra vocês aqui como, a listrada aqui Tá uma boa, viu? Quebra a molzinha aqui de barro Por lá, lembrando que por lá também vai São dois caminhos Só que esse aqui é mais perto Vamos ver quantos quilômetros Perdão Vamos ver quantos minutos eu gasto Pra chegar até a Boa Vista A velocidade que eu vou, viu? Estrada, estrada ali tem canto bom, tem outro rio Aqui tá sendo construído um mirando, futuro mirando Nesse sítio aqui, galera, tem muita rocha Muitas pedras A gente chama de rochas Aliás, rocha Chamamos de pedra E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.